O que é certo é que o TGN blue... Uma equipa que tem sido a surpreender... Nós sempre que passamos... Por acaso, não sei quantos pontos tem. Mas sempre que passamos... Estão em primeiro, estou em primeiro. Sempre que passamos por eles, andam perdidos no meio do mapa, com uma caçadeira, com uma pistola, sem capacetes, sem carros, sem nada. E de repente, estão na zona final... E o luto todo. O luto todo. E a matar as equipas todas que passam à volta deles. Estão a ser cautelosos e estão a movimentar-se e a mostrar-se quando é preciso. O TGN já fez o jogo. E já garantiram a classificação.